Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou E a te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu canto glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai E toda minha alma deseja a ti É...